Música Falando nisso, está ao vivo sexta-feira, final de semana, chegando pra gente sentir saudade de vocês. Mas ainda tem muito programa pela frente e a sua participação ao vivo pelo 3922 1387. Daqui a pouquinho tem mão na massa e no último bloco a gente vai estar conversando com um ator joseense que participou do filme Jean Charles, né? Aquela vida, aquela coisa... Está estreando hoje, no senso. Está estreando hoje, mas vamos ver quem está na linha pra falar com o doutor Fernando. Alô, boa tarde. Alô. Alô. Caiu a ligação? Como é que é, Maria Lúcia? Responde. Maria Lúcia! Maria Lúcia, cadê você? Maria Lúcia, minha filha! Caiu o salsicha. Desculpa, meu filho! Maria Lúcia, minha filha, cadê você? Aparece, mulher! Ai, meu Deus do céu. Quatro anos de faculdade de jornalismo. É assim, fica assim. Doutor Fernando Moura, coordenador de oncologia do Hospital Vivales, segue com a gente falando de papo sério. É, esses medicamentos, doutor Fernando, que graças a Deus estão aí pra combater as células malignas, as células cancerígenas e não as outras, esse tratamento pode ser feito em criança também? Existem algumas indicações pra isso, mas um oncologista pediátrico pode responder com mais precisão. Não é a minha área de especialidade, então eu não consigo te dar maiores detalhes, mas certamente existem algumas coisas nesse sentido, sim. Existe algum tipo, doutor, uma perguntinha, se o senhor não souber, é até assim, de como eu estar dando, algum estudo que isso possa ser usado no combate à AIDS, por exemplo, que é uma doença? Não é a minha área de atuação também. Eu não tenho conhecimento disso, tá? Olha, imagina se ele pudesse atacar também só as células, né? De repente só as células, né, pra baixar a carga viral, né? Exatamente. Seria bem legal. A gente recebeu uma pergunta por e-mail, doutor Fernando, que a gente sempre faz a chamada antes do programa, e perguntaram se o câncer, se a célula cancerígena, antes de colocar a pessoa na linha, ela pode sofrer mutações, assim como os vírus, por exemplo, que a gente tá vendo agora, um vírus tipo AIDS, etc e tal. A partir do momento que uma célula, ela é afetada pelo câncer, ou seja, atingida pelo câncer, essa célula, ela pode sofrer algum tipo de mutação que o remédio não tenha como atacar? Sim, isso pode acontecer. Frequentemente com quimioterapia, as drogas, as células malignas, elas acabam sofrendo transformações e alguns genes acabam orientando essa célula para que ela se torne resistente ao tratamento quimioterápico, está sendo instituído. Então, a célula maligna, ela está constantemente em transformação. E é justamente esse o nosso grande desafio. A ciência tenta determinar quais mecanismos podem ser identificados e bloqueados para que o combate seja mais eficiente. Por isso que é tão difícil, né, Henrique? Conseguir a cura. Às vezes melhora um tempo, depois a pessoa piora de novo. Pois é. Vamos ver quem tá na linha, a lobotete. Boa tarde. Quem fala? É Fierle. São José dos Campos. Tudo bom, Shirley? Tudo bom. Boa tarde pra todos vocês aí. Oi, Shirley. Ah, antes de você fazer a pergunta, eu não lembro o nome da telespectadora que ganhou a batedeira e mandou o bolo. Nossa, velho. Um beijo, obrigada. Tava bom demais. Bom, forte de bom. Vai lá. Vai lá, Shirley. Ele. Eu queria fazer uma pergunta pro doutor, pra tirar uma dúvida. Olha, eu vou falar da minha cachorrinha que morreu de câncer na mama, eu sei que ele não é veterinário. É. Câncer é câncer, né? Então eu queria saber o seguinte, a outra cachorrinha, ela operou da mama de câncer e fez arraspar e tirou tudo. A minha pergunta é, o câncer pode voltar na mama de um animal? É, é exatamente isso que você falou, né? Fica meio complicado. Fica um pouco complicado, mas a resposta é sim, tá? Pode voltar? Também nos animais, especialmente no cachorro, pode acontecer de ter uma metástase. Então a resposta é sim, pode voltar. Vou trabalhar junto com o doutor Marques Massal do Polifete. É verdade. Isso você precisa trazer o doutor Marques de novo. Já tá marcado, já tá marcado. O doutor Marques vai voltar aqui, viu, Gile? Aí você manda pra ele, doutor Marques, manda tudo e bichinho. Bichinho, bichão. Exatamente. Fala pra ele como é que a zebra passeou, né? Pelos Estados Unidos, né? Da Espanha. Vai responder aqui, aguarde. Doutor Fernando, a aplicação, além de endovenosa e oral, tem que ser feita num centro especializado, né? É muito demorada essa aplicação? Isso, Solange, varia com o tipo de anticorpos que você tá utilizando. Existem anticorpos que a gente precisa de 4, 5 horas pra infusão. E outros que são realizados em apenas 30 ou 60 minutos. Precisa um preparo antes, associado a outros medicamentos? Sim, é necessário uma medicação de preparo. Isso é feito já pra todo paciente, pra que ele minimize até mesmo os efeitos colaterais possíveis durante a infusão. Que legal, né? Viviane tá na linha, Sol. Ah, Viviane. Alô, Viviane. Oi, Sol. Tudo bom? Tudo jóia. Você tá triste? Não. Então, canta pra subir, Fia. É, eu quero saber, assim, a partir de qual idade que pode tomar esse medicamento. Pois é, a gente fez essa... O adulto, vamos lá. É, no adulto, Viviane, tudo tem que ser avaliado em virtude, novamente, do tipo de câncer, do estadiamento ou do estágio que o tumor se apresenta e que, portanto, isso determina a necessidade e a indicação da sua utilização. Um paciente com câncer, mesmo que apresente alguma indicação pra esse tipo de tratamento, que ele seja diabético ou que ele seja hipertenso ou com problemas cardíacos, ele tá contraindicado? Existe contraindicação? Nem sempre, tá? É claro que todo caso tem que ser avaliado de modo particular, mas, em geral, essas situações não são impedimentos para que o tratamento seja instituído. Agora, na verdade, doutor Fernando, muitas vezes tem que se avaliar se o paciente consegue resistir ao efeito colateral dos tratamentos contra o câncer pra eles serem aplicados, não é isso? Sim, mas, em geral, a gente consegue fazer com os medicamentos de suporte que hoje já estão bem... E tem umas quimioterapias fortíssimas. Tem umas que derrubam, né? Sim, mas a grande novidade também do tratamento oncológico nesses últimos anos foi a melhora dos medicamentos de suporte pra que essas quimioterapias mais intensas sejam melhor toleradas. Então, o tratamento evoluiu não somente pras drogas que são diretamente relacionadas ao tumor, mas também pras drogas que são dadas previamente pra suportar melhor a quimioterapia. Leucemia é indicada nesse caso? Sim, existem alguns anticorpos pra leucemia, sim. Muito bom. Bom demais. Vamos brincar com o pessoal de casa? Boa sorte. O doutor Fernando vai ver agora uns desenhos grelhos aí. Vê isso que é rápido. Vamos lá. Quem tá na linha? Viviane. Ah, é você, Vivi? Outra Viviane. Ah, é outra Viviane? Outra Viviane. Ah, quanta Viviane nas nossas vidas, Cláudio e Nicolini? Nossa, hoje, duas Vivianes, duas Marias de Fátima. Duas Marias de Fátima, duas Cláudio e Nicolini, duas Solange. Duas Solange de Moraes, tá vendo tudo. E a Solange de Moraes, olha quem é. Olha só como você pode faturar, Viviane. Dois DVDs pro exercício final de semana bem legal. E o aparelho presentando a TV Imóveis. Todo final de semana na tela da Band, um sucesso. Muito bem. Esse filme é muito legal. Jesse James com o feião do Brad Pitt. Ô, Vivi. Alô. Vivi. Oi. É assim, fala pra ela se ela tem fé. Ô, Viviane, reza, viu, filha? Reza, porque a Solange vai pro quadro branco. E olha, não tá difícil, não. Não, mas pra Solange fazer bola, estrela e sol, fica difícil, vai. Boa sorte. Vai lá, vai lá. Vai lá, mulher. Abre aqui no sal. Não, calma que eu não acabei de desenhar. E aí, ali. Aqui. Olha aqui. Os botão. Camisa. Quase. Usa gravata, assim, ó. Perno. Não. Ele tem manga comprida. É. Ei, tia tia tia. Palitó. Palitó, muito bem. Palitó, valeu. Vai. Ai, peraí que eu errei. Errou, mais de novo. E aí. Peixe. Boa. Meu peixe, é um espetáculo, meu peixe. Olha, Nicolini. Cai. Não. Gaveta. Muito bem. Isso. Ai, meu Deus. Vamos lá, 40 segundos, ainda tem tempo. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu faço? As portas. Geladeira, armário, cuida a roupa. Cuida a roupa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Plata. Panela. Aê, mulher. Pagou pela mão, que eu me... Ai, eu não consegui. Aê. Quanta, paco. Muito bem, Viviane. Parabéns. Aleluia, por favor, Pedro Mariano. Consegui, Pedro Mariano. Fui cheirão. Ganhou o fim de semana. Nunca ninguém acertou comigo, planeta. Nunca. Que legal. Parabéns pra Viviane. Foi perspicaz, acertou a 5. Olha. Paletó, peixe, gaveta, guarda-roupa. Mega fashion. Não, esse paletó... É que a manga é aquela que você põe... Ela sai assim, entendeu? Acredite se quiser. A produção vai ligar pra você, Viviane, depois do programa. Que feliz agora. Como é que você pode retirar aqui na Mário Galvão 463, aqui na sede da Band. Parabéns. Que beleza. E agora? Agora? Pra fechar, chamar as tinhas de lindas, né? Vamos por no barco, né? E tem receita de mão na massa, né? Ô, receita, xin, xin. Hoje ia deixar o alicarno, né? É xin, já! Tem medicamento, serve pra loucura o bagulho aí? Mão na massa, dá só uma olhada. Boa tarde, meu nome é Ricardo, sou proprietário do restaurante do Nobarco. Estou aqui no Mão na Massa pra ensinar a vocês a xin. Soba de carne.